E aí E aí E aí E aí O louco nossa foi de nossa foi destruído lá Maluco Fizeram gang bang de pistola com um smg É mano foi veio um pela escada outro meu malandro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.